Olá, amigos! Olá, Flaviana! Olá, Claudinha! Estamos aqui mais um programa Episódios Diários comentando o nosso livro Momentos de Renovação pelo Espírito Diverso, Psicografia de Edivaldo Franco. Hoje nós estamos no capítulo 10, Recursos da Saúde. É uma mensagem da nossa querida mentora Joana de Antes. Então vamos ver, ouvir o que Joana nos fala, ler e ouvir, né, o que Joana nos fala. Então, recursos da saúde, o que pensas vitalizas. Quem não controla o pensamento age sem ponderação. O cérebro é dínamo gerador de energias e a mente é a força que o conduz, fazendo que produza de acordo com os impulsos morais que lhe são peculiares. A saúde se expressa mediante a sintonia com Deus, que propicia equilíbrio. A doença resulta do desajustamento das engrenagens energias da alma, refletindo-se no desconcerto do corpo e da mente. Os códigos de preservação da saúde exigem que ninguém se agaste nem se exalte, que seja frugal na alimentação e comedido nos usos, que se resguarde da ira e gere simpatia, mantendo sempre um coração afável. O espírito é o agente de todas as ocorrências, especialmente nas áreas da saúde e como nas da doença. Se trabalha pela harmonia, educando a vontade e bem canalizando as aspirações, ressarce as dívidas do passado, conquista o equilíbrio no presente e constrói a felicidade do futuro. Somente pelo espírito renovado, o homem será resgatado do sofrimento. A boa leitura que induz a meditação, a prece que acalme e seja inspiração. As boas ações que enobrecem e proporcionam bem-estar são preservativos da saúde e terapia para quaisquer doenças. Comunica-te com o homem sadio de corpo e de alma. Nele descobrirás um espírito gentil e nobre. Joana de Ângeles. Ai, Joana, Joana é maravilhosa, é difícil até de comentar de tão maravilhosa que ela é. Mas, gente, é tudo que Joana falou aqui. A saúde, né? A nossa saúde depende muito de nós. Porque as doenças, a própria medicina, já fala da somatização. Então, nós passamos do pensamento, daquilo que nós pensamos, e isso vai, né, trazendo as doenças. Ela vai para o corpo, somatiza, né? Vai para o soma, que é o corpo. O pensamento, um filósofo nosso, né, contemporâneo de Kardec vai dizer, o pensamento é criador. Então, quantas pessoas, eu lembro, vou contar aqui rapidamente, uma história. Um médico, né, recebe dois pacientes nos Estados Unidos, né? Tá num dos livros, um desses livros que a gente lê aí, né? Eu não lembro agora. Dois pacientes. Um tem que ser só seis meses de vida, que ele tá com uma doença terminal. E o outro estava são. Normal, né? São. Não tinha nada. E ele encaminhou os laudos para a casa de cada um. O que estava são recebeu um laudo de que ele teria só seis meses de vida. E o que estava são recebeu um laudo de que ele estava ótimo, não tinha nenhum problema. Passados seis meses, o que estava são foi, por quê? Porque ele criou no pensamento a doença e trouxe para o corpo. Ele não tinha nada. Mas através daquilo que ele foi, estou doente, nossa, eu tô mal, vou morrer, ele morreu. Por quê? Porque o pensamento é criador. Então, nós transformamos, nós trazemos as doenças para o nosso corpo, através do pensamento. Exceto, é claro, aquelas que nós já trazemos de outras vidas, né? Nós temos algumas que nós vamos trazer, mas o que nós vamos fazer da nossa vida hoje depende de nós. São escolhas nossas. Da forma como nós vamos vivenciar. E a doença, quando chega, ela chega também não como algo ruim. Ela não é, ah, eu tô doente. Não, ela vem para nos falar, olha, tá precisando, o que você tá precisando resolver aí? Com amorosidade, porque também Deus, ele é amor. E se a gente que ainda tá aprendendo, tá nesse caminho, né, do amor, a gente não deseja o que é mal para os nossos filhos, a gente não, né, a gente dá limite. Mas imagine Deus conosco. Então, a doença é um sinal de alerta para nós. Olha, o que eu tô precisando ajustar na minha vida? E para que a gente tenha saúde, trabalhemos o pensamento. Como Joana nos fala aqui, busquemos leituras que nos tragam, né, equilíbrio. Procuremos trabalhar com as nossas emoções, tudo com muito amor a nós mesmos. Porque Jesus nos convida a amar o próximo como a nós mesmos. Mas o que nós podemos fazer? Como nós podemos amar alguém? Se a gente também não se ama, não se cuida. Não é um amor egoísta, mas é um amor de se conhecer, de saber quais são os nossos limites, de entender aquilo que a gente precisa e não precisa mudar. E assim nós vamos trabalhando com a nossa saúde, buscando um melhoramento e a nossa saúde vai entrando em equilíbrio. Nossa vida, nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Somos espíritos imortais, nós não somos só o corpo. Não sei se a Claudinha tem algo a nos trazer aí em relação a... Só para reforçar uma fala da Joana, que ela fala assim, as boas ações que enobrecem e proporcionam o bem-estar são preservativos da saúde e terapia para quaisquer doenças. Quer dizer, não só preserva a nossa saúde, a boa leitura, como você bem comentou, Flaviana, né? Prece, meditação, bons programas, enfim. Mas também, mesmo que estejamos doentes, usemos esses conselhos que ela nos coloca aqui como terapia, se estejamos doentes. Que vai melhorar o nosso estado, o nosso estado mental, o estado do espírito e, com isso, refletindo o corpo, como você bem comentou e Joana de Ângeles nos dá aqui toda essa parte bem robusta de como manter a saúde, preservá-la e, se caso tenhamos alguma doença, enfrentarmos ela da melhor forma. Exatamente. É isso aí. E é isso. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima.